O presidente ucraniano disse que a contra-ofensiva está mais lenta do que o desejado, mas que isso não é um filme e que os ucranianos avançarão em campo como acharem melhor. Vejamos alguns detalhes destas declarações. A contra-ofensiva da Ucrânia está fazendo um progresso mais lento do que o desejado, reconheceu o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky semanas após o início da operação. Mas apesar disso, este completou que algumas pessoas encaram isso como um filme de Hollywood e estão esperando os resultados agora. Isto está errado. A vida das pessoas está em jogo. Tais declarações foram feitas em uma entrevista concedida à rede britânica BBC. O presidente ucraniano observou ainda que o progresso no campo de batalha é lento devido ao fato de que os militares russos minaram 200 mil quilômetros quadrados de território ucraniano. O que quer que alguém queira, incluindo tentativas de nos pressionar, com todo respeito, avançaremos no campo de batalha como acharmos melhor, disse Zelensky. As forças armadas da Ucrânia iniciaram operações ofensivas no início de junho. Nesse período, as tropas já conseguiram retomar oito assentamentos nas regiões de Zaporizia e Donetsk e avançaram uma profundidade de até 7 quilômetros, segundo o Ministério da Defesa, ucraniano. E ainda segundo o departamento, a área desocupada no sul é de 113 quilômetros quadrados. E ainda nesta quarta-feira, 21 de junho, a representante do Ministério da Defesa, Hanna Malhar, afirmou que as forças armadas da Ucrânia continuam conduzindo uma ofensiva nas direções de Melitopol e Berdyansky. Ela também falou sobre a situação no leste da Ucrânia, onde a Rússia já havia destacado forças adicionais. Segundo ela, Moscou lançou uma ofensiva nas direções de Lima e Kupiansky e suas tropas estavam sendo contidas pelos ucranianos. Ontem, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, afirmou que as forças armadas da Ucrânia enfrentam uma defesa russa resiliente. A Ucrânia lançou uma ofensiva, está ganhando força, mas isso é apenas o começo. Sabemos que os ucranianos enfrentaram terrenos difíceis, com a resistência dos militares russos, que conseguiram fortalecer a linha de defesa com campos minados, dentes de dragão e trincheiras antitanque, afirmou ele. O reconhecimento militar realizado por unidades ucranianas em várias direções nas últimas duas semanas teria revelado dois principais obstáculos à contra-ofensiva, as minas e a superioridade aérea local russa. Isso porque, embora os helicópteros de ataque sejam considerados vulneráveis em missões onde precisam avançar sobre a linha de frente, em missões defensivas, estes podem lançar mísseis de uma distância que pode chegar aos 10 quilômetros atrás das linhas russas. A primeira fase da ofensiva ucraniana teria trazido resultados mistos, motivo pelo qual o comando das forças armadas estaria analisando a situação de forma a encontrar outras formas de romper a defesa russa, sem sofrer perdas significativas, de acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra, ou ISW, por sua sigla em inglês. Obrigado por ter assistido a este vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para nos incentivar a produzir mais vídeos como este. Até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho